Hello everyone! Você conhece a expressão feeling under the weather? Feeling under the weather significa sentir-se mal, sentir-se um pouco mal, sentir-se indisposto e sentir-se um pouco indisposto. Vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Eu geralmente me sinto mal antes das provas. Eu geralmente me sinto mal antes das provas. Eu geralmente me sinto mal antes das provas. Ele está se sentindo mal e ligou avisando que não vai hoje. Ele está se sentindo mal e ligou avisando que não vai hoje. Estou me sentindo mal hoje. I'm feeling under the weather today. I'm feeling under the weather today. Ela está indisposta há alguns dias. She's been under the weather for some days. She's been under the weather for some days. Eu tenho me sentido mal este mês todo. I've been feeling under the weather this whole month. I've been feeling under the weather this whole month. Excellent! Faça agora uma frase usando feeling under the weather nos comentários aqui abaixo e melhore seu inglês. Siga o Melhore seu inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore seu inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. E marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço and see you next class! Fica aqui um grande abraço e se inscreva no canal.